E aí, pessoal, beleza? Hoje a nossa convidada é a Foca Lili. Depois de trabalhar oito anos em um círculo, ela está lançando o seu primeiro livro. Palmas que ela merece, moçada. E aí, Lili, conta pra nós, como é que foi essa história aí de tu escrever um livro? Bom, Bola Oito, primeiramente eu gostaria de agradecer a toda a produção do seu programa que me tratou tão bem em esse público maravilhoso. Muito além da Groenlândia, é o meu primeiro livro de poesias. Crasse! Foi difícil convencer os editores a investirem em uma Foca. Mas depois de muitas recusas, consegui me impor pelo meu talento. Crasse! O meu grande objetivo é mostrar às pessoas que as focas não servem só pra trabalhar no círculo. Somos muito mais que simples atrações circenses. Temos sentimentos, aspirações e inteligência suficiente para... Ok, Lili, os outros sabendo. Mas o que a galera quer ver é tu comer esse peixezinho que eles roubaram a bola. É ou não é, pessoal? É isso aí! É isso aí! Muito bem, garota! Gostei de ver! Beleza pura! Bom, por hoje é só, mozada. Fiquem ligados no Negão Bola 8 Talk Show. Oi, Manoel! Vê se me manda mais uma dose. Dessa vez, um capricho! Obrigado! 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 Obrigado!